Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E dessa vez é um vídeo especial de Natal. Galera, antes disso, lembrando, nossos vídeos são somente para entretenimento e para pessoas maiores de 18 anos. Belezinha? Vamos para o vídeo? Pera, pera! Sabadão, dia 23, às 8 horas da noite, vai ter a live, galera. Especial de Natal. Então já fica ligadinho, viu? Ouviu, galerinha? Calma aí, calma aí. Vamos mostrar aqui para o pessoal o nosso enfeite. Olha aí, galera. Nós tentamos fazer um enfeitinho legal para vocês. Nós fizemos uma arma de Natal na parede. A Bianca, né, que montou e eu fui carpir... Por âmbito da parede. Ó, vamos ver. Você quer começar na PGzinha? Vamos começar na PGzinha? Uhum. Beleza? Tá, PGzinha. Qual que é o do Papai Noel? Acho que é Santa. Aqui, ó. Eu acho que no... Na PP só tem um, né? Não sei, meu amigo. Opa, tem que trocar a tela aqui, ó. Um, dois, três e foi. Foi. Nice. Opa, o tamanho nosso. Calma aí. Vamos ficar bitelo. Tá? Vai ter jogos da PP também, tá? Porque não tem muito jogo de Natal. Então, beleza. Vai. Eu vou mandar aqui... Começamos aqui então, galera. Com... Vamos ver se tem mais jogo de Natal. Com quinhentinho, tá? Tem mais jogo de Natal na PP? Nove. Beleza. Na PGzinha. Ai, eu lembro desse. Você lembra, né? Lembro. Vou tirar uma foto pra galera aqui. Vai ver, vai. Vamos jogando. Faz a estratégia. Qual que vai ser a estratégia? Vai ser 3-3, meu filho. Daquele jeito. Daquele jeitão. Então, vai. 3 normal, 3 no turbo. A gente tá com quinhentinho, porque o vídeo vai ser longo. Já senta aí. A sua bundinha. Já pega a sua pipoca. E é isso, meu filho. E vamos ver. É, tamo junto, tamo análise. Vou falar aqui, ó. Quem quer salve no vídeo? Vou mandar aqui no geral. Vou mandar até um videozinho aqui, ó. Pra mostrar que pra galera que tá no Telegram pode participar do nosso vídeo ao vivo. Galerinha, estamos aqui gravando o vídeo. Quem quer salve, manda aqui o salve, hein? Não se esqueçam, hein, galera. Não se esqueçam. Corre. Aí, ó. Como se nós tivéssemos ao vivo, hein? Aqui, o vídeo é assim. Vamos nessa. Agora, a gente vai colocar 10 no normal e 10 no turbo. Pode ser, gatito? Pode ser, gatito. Vamos nessa. Very nice. A gente não vai jogar igual um louco, porque o vídeo tem que ter muito conteúdo. Então, vamos jogar no safe. Já tamo com quinhentinho. Esse daí, aquela vez, a gente forrou pra caramba nele. Sim, eu lembro. Você lembra? É por esses negocinhos aqui que vem o bônus, né? Ah, verdade. É isso mesmo. O que tem que aparecer mesmo? Acho que é tipo um globo. Globo. Globo ocular. Você acha que a gente tá um bonito? Tamo bonito, galera. O que vocês agem, galera? Tamo nessa. A Bianca comprou até um macaquinho. Vai, vim aqui. Mostra aqui pra galera. Deixa eu acabar aí. Que macaquinho? Isso aqui que você tá usando, tonta. Meu Deus, ela tá viajando. Deixa eu terminar as rodadas. Mostra seu look pra galera. Outra meu look, viu, galera? Pra vocês, viu? E ela comprou. Só pro vídeo. Mano, eu comprei só pro vídeo, galera. Vai, ó. Ó. Levanta, né? O boca de... Olha. Olha lá, ó. Pronto. Senta aí agora, vai. Boca de sapeca. Deixa eu ver aqui. Manda salve pra mim, ó. Jéssica Murta. Salve, Jéssica. Aí, ó. Vamos nessa. Primeiro salve já foi dado, hein? Vambora. Eu acho que na PG não tem mais nenhum mesmo. Se fosse live, né? Vocês poderiam ajudar a gente. Porque eu não tô lembrando de mais nenhum. Você lembra de mais algum? De Natal? Deixa eu perguntar pro GB. Pera aí. Galerinha, ó. Se quiser seguir lá o nosso casal de amiga, casal win, beleza? Ô, boca de fossa. Tem mais algum jogo da PG que é de Natal aí? Mandei pra ele aqui. A gente até esqueceu de ver. Só começamos a gravar que tava atrasadão já pra sair o vídeo. Nossa, tá bem ruim, amor. 10 no turbo agora? Tá. Parece que no turbo tá... Tá melhor. Tá conectando melhor. Só porque a gente falou? Tinha que vir o bônus, mano. Vem o bônus, por favor. Ô, louco. Ai, o que que é isso? Veio. Tem chance. Ah, não. Veio? Nova rodada. Ah, nova rodada. O que que é isso? Nu. Vai conectar legal? Mais ou menos. Brilhou. Oi, Tupila. Tá. Tá, tem chance. Vamos continuar porque eu acho que não vai conseguir pegar o bônus. Vamos nessa. A gente vai ter 400 nele, né? Pode ser, ó. De Natal só tem aquele barbudão lá. É, não tem. Só tem esse mesmo. Às vezes a gente vai pra pragmática. Vamos nessa. Tem que vir o trenzinho. E no trenzinho tem que vir o bônus. Tá, agora eu lembrei como é que é. É tipo uma roleta. Vem o trenzinho e lá na roleta tem que vir o símbolo do bônus. Beleza. Nossa, já é 8 horas. Calma. Veio. Bônus, Bianca. Veio. Vamos. Veio mesmo. A Bianca não tá sabendo, mas o Paulo tá. Eu tava acreditando. Começou o bônus, beleza. Nossa. Doce pila. Essa aí foi J, tá? Imagina se foi figurinha. Ai. Vem. Tá. Você tem que ser ele inteiro. Tem que ser ele inteiro. Isso é muito? Não. Vem, três pila. Vamos, Bianca. Ai, pegou só a bundinha. Tá, não foi muito. Tem que ser ele inteirão, inteirão. Manda mais um inteirão. Boa. Beleza. 10 pila. Tem que ser figurinha, mano. Se vier a figurinha, forra. Vai. Mais duas rodadas. Mais duas rodadas. Ai. Vamos. Natalino, Natalino. Ai. Daquela vena pegou 58 pila. Daquela vena pegou dois bônus. Vai tentar de novo, será? Será? Vamos até 450. Vai. Na mesma, não. Sim, vamos mudar. Vamos mudar. Deixa eu ver se mais alguém mandou pedir o salve. Eu também, ó. Salve, pô, Marcola. Salve, Marcola. Vamos nessa. 9,60. Vamos. Very too, very nice. Tá. Para, mano, desse very too, very nice. Eu não consigo. É mania já. Não consigo parar. Eu tô tentando parar, galera, mas não consigo. Eu fico toda hora. Nu. É muito. 10,7 pila. Beleza. Já voltamos. Já voltamos. Vai. Nossa, foi com uma ansiedade. Ó. Estamos com 514. Começamos com 500. Tá, vamos nessa. Beleza. 10zinha no turbito. Ah, e essa aqui é ela que machuca, né? Não é não. Tá. Xablau. Beleza, vem o bom. Vem o bom. Ai, não veio. Veio nada, Bianca. 4 pila. Beleza. 7,20. Deu aquela devolvidinha. Subidinha. Vem o trenzinho de novo. Vai. Ai. Vai aumentar ou vai na mesma? Tu que sabe, meu amor. Tô contigo. Você que puxa, vai. Não, amor. É muito. 6 é muito, meu amor. Mas tu já tá querendo quebrar no começo do vídeo. Calma. Só 10, então, vai. Não, peraí, peraí. Não, vai na sua, mas vai 10. Só 10 soldados. E não vai do mais nada. Eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3 pila. 3, 4, 5. Tá. Pode ir, quando você quiser, vai. Isso. Vai, vou torcer. Beleza. Não vou ficar na negatividade. Vou torcer contigo, bora. Quantos soldados você vai dar? Eita. Eita. 12 pila. Devolveu as duas que você jogou. Tá? Devolveu metade de uma. Vamos nessa, vai. Vamos, vamos. Vem o trenzinho, mano. Você deu essa outra vez. Nossa. 8 pila. Dá pra continuar. Dá pra continuar. Se vier o trenzinho, vem aqui. Vê se vê um bônus. Nossa, mas também cai rápido, hein. Meu amigo. Mano, mas tá conectando. Tá, tá conectado. Devolvendo às vezes. Tem que vir o trem. Vem o bônus. Ai, não veio. Veio uma nova rodada. Vem aqueles birutitos. Tá, conecta mais um. Não, tinha que vir na transeira, mano. Era porra, Bianca. Vem mais um trem, vai. Tá, agora é turbo. É muito? Confia, Bianca. Vamos. Confia. Confia na Bianca. Mano, tem... Se nós pega bônus aí, Bianca, eu vou à loucura. Eu também. Nossa, né? Vai à loucura. Porque aquele lá deu 50. Esse daí vai dar... Mil. Já pensou? Mano, não com medo do vídeo. Já viu quanto pra começar? Tchau, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Ó, vem o bônus, por favor. Vem, por favor. Ai, vem de novo. Tá, mas só completa. Vem o mais completo, então. Vai. Guarda a chuva. Nossa, mano. Tem que vir na primeira. Boa! Meu, mano. Quanto que deu? Tem que 44 mil. Chama. Chama na Bianca, fi. 550. 550, hein? Tá. Dá pra ir mais um pouquinho só pra ir embora. Beleza. 16 pila. 16 pila já, hein? Quer ir embora? Redundinho? Não, tô com você. Vamos junto. A gente tem que topar junto. Tá. Vai. Nossa, agora é a hora de ir embora. 40 e até de pila, mano. Chama. Nossa, chama. 100 e até de pila, Bianca. Tá redondo, né? Tá redondo. Mas ele não para de conectar, velho. Isso que dá um negócio, dá um nervoso. A gente vai. Então. Tipo, ir e nós vai. Vambora, vai. Vai que ele não conecta mais. Será que tá chegando Natal? Vamos fazer assim. Não, é pior que tá conectando agora. Depois não dá pra voltar. Ou é agora ou é nunca. E o que você tá ganhando se você pegar no mais? Vamos testar os outros. Depois qualquer coisa a gente volta. Desse negócio de voltar depois. Vai se lascar. Por que você queria pensar? Você quer ir embora? Não, eu vou embora. Eu quero ir embora mesmo. Porque já foi muita conexão uma atrás da outra. Tipo, parece que vai continuar. Ah, é verdade. Você não dá de presente de Natal as lentes no dente? Ah, não. O cara... Ó, você quer começar nos jogos novos? Ou você já quer começar nos antigos? Ah, vai. Esse Starlight parece ser legal. A gente já foi nele. Starlight é a princesa do raio. Tipo o véio do raio. Vamos começar nela, então. Eu acho que... Vamos... O que a gente pode fazer? Você quer começar com bônus? Ou a gente começa rodando? Vamos começar rodando. Rodando, beleza. Tá, tá, beleza. Agora tem que diminuir nós aqui. Ainda vai ficar pequenininho, galera. Ó, pera. Aqui. E aqui. Aí, aqui tá bom. Pera, só um pouquinho mais. Tá bom, vai. Então vamos começar... Já que vai rodar, a roda começa rodando com mais de um. Então. Porque se a gente pegar o bônus, já pega o boladão. Beleza. Vai assim no dedão? Ah. Eu nunca vi esse. Porque eu não lembro desse gato aí. De touca. Ah, então. Eu acho que é quatro scatter, amor. Eu não lembro. Como que é? Se for igual o véio do raio, é quatro. Então, eu não sei o que dizer. Ah, o som tava muito baixo das músicas que eu esqueci. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Agora melhorou, acho. Veio três, é quatro. É quatro? Aham, porque veio três e quatro. Olha, ela jogou o meu multiplicador. Beleza. Beleza, continua, não parou. Coraçãozinho, ai. Mas coraçãozinho tinha pouco. Mentira. Tinha quatro. Mas tinha mais lá em cima. Tá. Tem que vir um azul. Também tinha pouco. É muito azul, aí. Você confunde. Você acha que tem muito, mas não tem. Tô vendo que ele vai. Ela vai tomar no Purifus. Ela vai tomar no Purifus. Tá. Depois dessa, você pega o menor bônus daí. Pra não sentir a pressão. Tá. E aí, é só isso? Cadê a Conexion? Very nice, very two. Ah lá, não consigo. É mania, galera. Eu tento segurar a minha boca, mas não consigo. É mais forte que eu. Qual que é o menor, amor? Ah, você vai tentar? Vou. Quantas soldadas? Não, vou colocar 10 no Turbo. Depois a gente... Pega o bônus? Não, depois a gente vai mais. Nossa. Beleza, azulzinho, estrelinha. E aí? Ah, eu pegaria o bônus, velho. Eu acho que tem jogo aí que conecta. Tem jogo que não. Você tem que pegar o bônus. Eu não sei como que é esse, mas... Pelo que eu tô vendo, tá só arrancando. Já arrancou 50 conto. O menor de 20. Beleza, é. Não comprou. Tem que ir de novo. Tá. Então vamos nessa. Quatro. Dá pra pegar um desse e um outro. Beleza. Daqui foi rodada. Bastante. Mano, tem que vir multiplicador pra destacar, amor. E conectar, óbvio. Toda vez que ela... Aí, ó. Ah. Tá péssimo. É, começou mal. Tá. Já mandou quatro X. Beleza, continua o verdinho. Aí a lua e o verdinho. Tá, mas ele tem que vir mais. Pra começar a ficar legal, acho que tem que ser uns 15 X, pelo menos. Tá longe. Nossa, legal. Mano, tá 4X. Tá 4X. Só continua, não para. Vai ser 8X, Bianca. Beleza. Vai ser 8X, continua. Tá. 4 mais 4 mais 8. Quanto? Quatro. Tá, mas tem que vir multiplicador. Levante a mão. Levantou. Azul. Azul. Triângulo azul. Azulzinho. Boa. Beleza. Agora eu não sei. Tá difícil. Tá. Mais 4. 16 X. 16 X. Mais 7 pontos. 7 pilas. Beleza. Boa hora de vir, então, Bianca. Beleza. Continua. Beleza. Levanta. Levanta. Levanta, por favor. Levanta. Boa. Boa. 20 X. 25, mano. Que dá. 36 vezes. 28. 28 pilas. Meu Deus. É isso. Mais 85 pilas. Bônus de vintão. Vamos. Boa. Levanta. Nossa, meu Deus. Olha isso tanto. Que conectou. Levanta. Levanta a mãozinha. Levanta, tá chato. Ah, tá chato. Levanta, levanta, levanta. Vamos nessa, meu irmão. Levanta a mão. Não levantou mais. Não levantou mais. Mas tá bom, bônus de vinte e pagou 86 pilas. Beleza. Vamos nessa. Vamos pra outro. Vamos pra outro. Vamos sair daqui. Pagou. Puxa. Dilema. Agora tá. A gente foi no Style Live. Tem suíte bonita. Galera. Galera. Lembrando vocês, temos um novo canal, Casal da PP, galera. Então quem ainda não é inscrito lá, vai lá, se inscreva no nosso canal. Quem ainda também não é inscrito aqui, já clica aqui já pra se inscrever no nosso canal. Que isso nos ajuda muito, galera. Sim, por favor, galera. E comentem também aqui, viu? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Sim, desse especial de Natal. Estamos aqui agora no Sugar Rush de Natal. Beleza. Belezinha. Vamos nessa. Estamos com 600 pila ainda. Opa. Vou rodar. Vai rodar? Vamos. Vamos começar no giro. Porque, às vezes, na cagada, você pega um bônus aí no início. É GG. Você lembra o seu suíte bonita que nós jogamos da última vez? No início? Você pegou dois bônus no giro. Sério? E rapidão. Foi papum, papum. Foi bem rápido. Ai, só eu te vim da brinjela do Paulão. Você tá falando que a minha brinjela é desse tamanhinho? Não, isso é menor. Isso é um comprimido. Ah, Bianca, atirando, né, velho? Aqui, ao vivo? Ao vivo não, né? Mas... É. Vamos nessa. Vai. Requebra pro pai. Vai, novinha. Vai. Pirulito. Olha, falta uma brinjela. Beleza. Desce um pirulito agora. Um pirulito. Pirulito. Paulão quer pirulito. Ah, não. Lá ela. Desce. Ai. Desce. Requebra. Desce. Sobe. Empine. Rebola. Toda delícia. Não sei que música é essa, não. Toda gosto. Lembrei. Lembrei, lembrei. É porque você canta muito mal, desculpa. Ah! Aí, pegou. Pegou nil. Virou multiplicador agora? Virou. Beleza, conectou legal. Vermelhinho. Verdinho. Ai, faltou um. Que verde, mano. Era vermelho, velho. Vermelhinho que conectou. Faltava mais, né? Faltava um. Tá vendo como você não contou certo? Tamo junto. Tamo nice. Ai. Vamos pro bônus depois dessa, vai? Eu já tô com vontade pro bônus. Quantas no turbo? Dezinha. Dezinha no turbo? Vem, eu preciso ver o que que nós vai jantar. Ah, depois nem ver. Agora o importante é gravar. Mãe, já é quase 9 horas da noite, velho. Nós comemos 7 horas da noite, galera. Nós jantamos. Sim. Tá. Vamos na conexão. Tá. Pode pegar o bônus, minha. Mesma coisa. Começa no de 20. Por quê? Por que no de 20? Todo mundo comenta que é difícil pegar no bônus alto. Porra, é muito difícil. Mas no bônus baixo, às vezes, porra. Então a gente vai continuar nos bônus baixos. E aqui tem o de 20, né? Então. Então. Do jeito que negócio. Na cautela. Estrelinha. O quê? Porém, que tô? Tinha que conectar o roxo ali em cima pra abrir espaço, velho. Tá. Estrelinha do amor. Vem vermelhinho. Nossa. Tem que pegar muita coisa. Tá bem ruimzinho. Beleza. Pegou roxinho. Nossa, pegou muita coisa. Continua. Boa. Tem que continuar. Aí tá difícil. Tá difícil. Tá. Vem mais um. Hum. Seria bom o retriga. O retriga aqui eu acho que é 3. Se eu não me engano, é 3. É, precisaria. Nossa, tá muito ruim. Precisaria bem roxinho. Eu acho que essa foi essa. Tá, mas tem como devolver um pouco mais. Beleza. Vai conectar o verde também. Boa. Tá ativando. Tá subindo. 4x, Bianca. Nossa. Nossa. Tá 18x. Pena que foi pouco, mas continua. Continua que vai aumentando. Isso deve ter vindo do coração. Tem que cair ali agora. Boa. Não falei que tô mais. É, vi errado. Vi errado. Meu zóio tá... Tá de binóquio. Ai. Boa no de 20 foi 30. Tá, vamos no de 40 agora. Very nice. Tá. Vambora. Vambora. É, 3x4. Aquela hora veio um a mais. Então pode ser por isso que não é muito bom. Pode ser por isso. Agora vai vir a forra então. Começa conectando já. Boa. Não para. Vai. Manda mais. Isso. Beleza. Já tá um pouco melhor no início. Mas tem que conectar de novo já em seguida. Tá ali. Já vai ativar 2x. Vermelhinho. Ai, não veio. Boa. Roxinho. Ai. Tem que vir um grandão assim pra conectar legal. Olha o pirulito. Boa. Beleza. 12x, mano. 7 pontos. 7 pontos. Tá. 8 pila. Vamos lá. Beleza. Dá pra conectar ainda. Tem chance. Ali tá alto, ó. Se cai alguma coisa legal ali. A berinjela. Boa. Tem chance de vir berinjela. 2x, mano. Berinjela. Boa. Pegou do lado. Vem o laranja. Vem o laranja. Ai, faltou. Ai, não acredito. Mais 6 pontos, Bianca. Agora tem que cair um legalzinho bem ali. Ai, faltou. A estrelinha atrapalhou. Nossa. Tem chance. Vem o verde. Matou um, velho. Caiu alguma coisa legal ali. Ai. Tem chance. Vai conectar o pirulito ali embaixo. Ai, não deu. Destrui demais. Nossa. Nossa. Quanto que deu? 30 pila. 36 pontos. Nossa. Nossa, meu Deus. Meu Deus da forra, Bianca. Seu. Ai, tá bom. Vamos, Bianca. Vamos. Porra, mano. Meu Deus. Eu preciso bônus baixo. Bônus de 40, 181 pila. Puxa. Puxa. Vamos, Bianca. É isso. Beleza, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Tamo, beleza. Tamo nice, mano. Já tamo com 720 pila. Hoje eu acho que tamo pra jogo, Bianca. É, meu filho. Ai, ai, ai. Bônus de 20, bônus de 40. Bônus de 20 e bônus de 40. E os dois conectou. Legalzão. Tá. Agora a gente vai no Switch Bonanza X+. Opa, dá pra ficar maior aqui, amor, agora, ó. Crescemos. Uhul. Beleza. Tamo nice. Vamos nessa, vai. Mesmo jeito, amor. Mesma estratégia que tá dando certo. Vamos continuar. Beleza. Belezinha, belezu. Ô, meu Deus. Você tem que ir mais pra frente e mais pra esquerda. Aí, isso. Aí. E eu fico aqui atrás. Bora. O espaço é pequeno, mas a gente vai se ajeitando. Tá. 30 rodadinhas. 20, né? Foi aí. Foi nesse jogo aí que você brilhou. Nossa, mano. Aquela vez. Só que se eu não me engano, é 4 pirulito. É, isso daqui é 4. É, mais difícil. Banana. Sabonetinho. Sabonete. Ai. Tá, vamos na conexão aí. Manda o bônus pra nós. Coração, olha. Coração do amor. Sabonete. Faltou um. Sabonete. Não veio. Veio. Oxi, nem vi. Bananita. Tá difícil. Tá, mas devolveu 5 pila. Devolveu praticamente 4 rodadas. Faltou 2 pirulito. Pensou pegar um bônus de 140. Nossa, olha a roupa. Melancia. Faltou 1 ainda. 1 ou 2. Não deu pra contar. Tá, vamos nessa, garoto. Sabonete precisava ter vindo. Tá. Todos eles a conexão tá ruim. Tá. Só o... Só quando você pega o bônus, ele tá... É, só o da PG que tava legal. Beleza. Agora é... Quantos no turbo? Agora é 10. 10 no turbo? Beleza. Agora são 10 no turbo. Torceu pra vir o bônus, né? Naquela pegada. Sabonete. Ai. Ai, faltou um, Bianca. Faltou, mano. Bom dia. Ai. Tá, tá difícil. Tá, coração e maçã. Vem o bônus. Vai, garoto. Seria bom se viesse. Sabonetito. Banana. Não é que a gente pode ir embora, mamô? Não, mamô. Hoje é especial. Tem que ser um vídeo mais longo, né? Tá bom. 30 minutos. Vai. Opa. Não é a hora do bônus? É. Mas tô tirando do turbo. Ah, a estratégia que passaram pra você, né? Pra tirar do turbo. Primeiro... Opa, você colocou, não. Primeiro bônus adquirido. Vamos nessa. Beleza. Agora é torcer pra corrar de novo. Agora é se tu a conectar, meu. Por enquanto tá dando... Tá dando... Tá dando bem. Beleza. Tem X. Nossa. Uva. Continua a uva. Boa. Meu Deus. Vamos nessa. Tem bastante coisa. Mano, tamo com... Aí, parou. Mas tá bom, tá bom. Vai dar... 29 filas já. E foi bônus de 20. Tá, vamos nessa. Sem X, mano. Primeira vez do primeiro. Duas vezes as filas, mano. Sem X, mano. Não, não. Não, não. Chama no 200, mano. Chama. É isso, galera. Bônus de 20, então, mano. Mano, eu não acredito, velho. Você tá vendo isso, Bianca? Os bônus baixos tá incrível. Mano. Não acredito. Tá vendo aqui? Meu coração tá disparado, velho. Nosso casal da Pipi, a gente tenta pegar os bônus de 100 pila ou 200. Só que aqui os de 20 e 40 tá conectando melhor do que os... Mano, nós estamos fazendo besteira, velho. É, mas agora nós tá pegando, Bianca. Nós tá aprendendo. Nós tá aprendendo a jogabilidade. Tá, mais uma? Tá, mano. Zé, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, mano, 200 pila. Já estamos com uma banca de 885, começamos com 500. Ah, sim, galera. Agora vamos fugir. Agora? É outro, meu amor. Eu sinto muito, mas eu tô com vontade de ir embora. A Bianca tá com vontade de ir embora já mesmo. Mas é um especial de Natal, Bianca. Tá, e agora? Esse aqui não tá funcionando, velho. O joguinho parece ser novo, ó. Seria da hora. Tá, jogamos Starlight. Jogamos Sweet Bonanza. Tem mais algum jogo de Natal? Ah, o Big Vez de Natal. Esse aqui vai arrancar, Bianca. Se prepara já. É por isso que a gente vai jogar Corredondinho 85, né? Não, Bianca. Vídeo aqui é mais longo. Especial de Natal. No mínimo, no mínimo, do mínimo, 40 minutos. Então segura. Então vamos, João. Eu tô com a de 500. Meu Deus, Bianca, é muito cagona. Não tem como, galera. Vamos nessa. Nossa, será que tá um ventão desse? Vindo temporal. Tá vindo temporal. Nossa, ficamos pequenos. Nossa, minha mãe, mano. Calma, já já acaba e você vai buscar ela. Ó, vamos colocar então a rodada que a gente falou. É 1,40. É 1,40? Não tem 1,40. Aqui não tem? Não, é 1,50. Nossa! Ah, tinha que vir na terceira. Não tem que ter aqui na terceira. Mano, agora o negócio sumiu ali na... Olha lá. Nossa, galera. Estamos aqui ainda, viu? Não fomos embora, não. Vamos nessa. Ó, quero todo mundo comentando nesse vídeo, hein? Que tá sinistro. Vamos lá. Tá diferente esse vídeo. Tá diferente. Ó, eu sei que o Big Vez, ele é melhor rodando, pra pegar o bônus. Vamos ver se essa aqui vai soltar bônus pra nós. Faltar um. Já pra comentar. Faltar um, Bianca. Tá. Eu já disse que era 4. Não, são 3. E se ele estiver na segunda fileira, ele tem mais... Esse carrinho aí, meu Deus. Ah, foi eles que conectaram naquele vídeo nosso, né? Esse carrinho, meu Deus, nossa. Conecta legal, né? Tá. Vamos nessa. Pensou na gente chegar no mil ponto? Aí, se chegar no mil ponto, dá pra fazer a live com mil quanto no sábado. Lembrando, novamente, quem tá chegando no meio do vídeo. Nossa live vai acontecer. Dia 23, que é no sábado, às 20 horas. Por favor, esteja todo mundo lá, galera. Pra fortalecer a gente. Vai ser a nossa primeira live. Então a gente precisa que vocês estejam lá pra ajudar, incentivar a gente a querer trazer mais lives pra vocês. Então, por favor, participa quem puder. Beleza? Vamos nessa. Vamos nessa. Tá. Beleza. Aí, agora, eu aumento... Aumenta e vai... Onde que eu tô pra aqui? Pode ir, pode ir nessa. Quem sabe, dessa vez, eu não pego um bônus. E quantas no turbo? 10. 10 no turbo, beleza. Deixa eu ver quem me mandou mensagem. Nossa! Ai, meu Deus, quem tá me mandando mensagem? GB. Depois você vê, mano. Não, eu vou ver aqui por causa do salve. Se eu mais alguém mandou o salve, pediu o salve. O cara não para de me mandar mensagem. Nossa, tá. Não, mas eu vou na de 20. Eu vou seguir que é a estratégia. Vai pegar o bônus? Tá, deixa eu... Pera aí, só... Ai, eu ia falar pra você que eu tenho que mandar um salve. Ó, salve pro Raphix. Raphix. Salve pro Tarek Augusto. Salve, Tarek. Salve pro Luiz Mod, Padrim Mod. Ó, o bônus, você pegou? Você pegou? Eu peguei, mano. Ai, mano, que susto, Bianca. Nossa, velho. Ai, meu coração. Ai, que susto você. Beleza, ganhamos já duas rodadas. Eita, pera que o Pintro vazou aqui. Ô, meu Deus. Pronto, tirei. Pegou mais nada, né? Só foi o... Ganhamos duas espinhas a mais, Bianca. Agora dá pra forrar. Tá. Será que vai ser mais um com bônus baixo? Tem que vir o... É o pescador? Não, esse daí é o duende, né? Eu olhei porque poderia ser só a mãe, né? Mandando mensagem. Ah, ela não tem internet. Não é? Nossa. Ficou seu tio perguntando se não terminou, entendeu? Nossa, tá ruim, Bianca. Tá muito ruim. Mano, não veio um pescador ainda. Não veio um pescador ainda. Pelo amor de Deus, velho. É pra arregaçar mesmo. O Big Bass, ele é... Ele é arranca tudo. Arranca, tora. Nó. Beleza, veio um, né? Nossa. Poxa. Ai, você é de vintão, mas... É. Aê. Beleza. Ah, não, falta dois ainda, velho. Tá difícil pra caramba. Tem que vir os dois seguidos. Tem que vir os dois seguidos. Eu tenho que vir agora no próximo. Já lascou. Dois junto é quase impossível. É. Quatro pila. Mas a gente vai pegar mais de um, hein? O de 40 agora. Se não for nesse, a gente desiste, né? É. Ah, é de 30? Mas vamos de 40, né? Tá, vamos de 40, então. Você acha que não? Vamos, vamos. Eu achei que não tinha de 30. Você tem que clicar de novo. Você clicou fora. Aí. Beleza. Beleza. Vamos porrar, vai. Tá, já pesca tudo. Pesca tudo. Pesca tudo. Nice. Beleza. Level 2, então vai ser tudo multiplicado. Tudo vezes 2. Pega mais um. Ai, pegou o presente. Mas nesse presente não tem nada. Tem vento. Presente eu não quero, não. Eu vou te dar isso daí de Natal. Não. Presente chamado vento. Sério? Não, eu tô só. Nossa, tô preparando algo mó legal pra você. Ah, sério? Eu não ia te dar nada, velho. Tá falando sério? Tá falando sério? Tá falando sério? Tô. Você tem tudo, velho. O que eu vou te dar de presente? Beleza. Beleza o quê? Ai, meu amorzinho. Camina. Vou te dar um presentão. Bem gostoso. Vem pescador. Cadê o pescador? Vezo 2. Beleza, mano. Quanto? 24 filha, mano. 28, mano. É de 14. Meu Deus, 28, então. Paulão matemático. Paulão matemático. 30 pontos já, Bianca. Só falta mais 10. Tem 4 rodados. Só vinha outro pescador agora. Nossa, precisava ter vindo nessa. Nossa, verdade. Mano, manda mais um, vai. Ainda não tá legal. Nossa, lá vai, Nona, esse Big B safado. Ah, não. Vai, manda agora o pescador. Por favor, manda um, vai. Mais um, pelo menos. Beleza. Tá, mas é pouco. Que beleza. Esse aí veio com gosto. Ah! Mais um pra finalizar, vai. De 60 a 80. Você tem certeza? Você quer pra outra? Eu não sei, eu não conheço. Eu iria pra outra. Então vamos pra outra, vai. Vamos jogar de jeito nenhum. Vamos fazer igual a gente que tá fazendo. 2 e puja. 2 e puja. Mas a gente tá fugindo porque tá pagando, né? Não é porque... Mas vambora, vai. Tá. Ajuda eu a achar aqui algum outro... Aí, ó. Opa. Achamos aqui. Papai Noel aqui. Nunca joguei isso aqui. Gostei. Da hora. Gostei. Já gostei. Estamos aqui no Papai Noelzito. Nossa, né? Tava pequeno, né? O Big Badder já não é pequeno. Tá. Estamos aqui no Santa Gretz Rift. Nossa. É o gringo. Paulão gringo. Paulão milimbre. Vamos nessa. Quanto é soldado? É 20, meu filho. Mô! Eu não acredito. Não vou nem pra nada. Bianca. Esse joguinho tá... Mano, parece... Será que é um Switch Bonanza ou é um Sugar Rush nessa pegada? Nossa. Sai. Beleza. Vem multiplicador. Multiplicador. Vem caixinha. Vem presente. 10 pontos já, Bianca. Presente. Ai. 10 pontos. Ai, agora que vence a fila da menga. Não. Beleza. Já sei. Ó o pinguinzinho, mano. Que bonitinho. Pinguim? O que é um pinguim? Isso é um pinguim? Pinguim, não. É um boneco de neve, mano. Onde que isso é pinguim? Eu já não confundi, mano. Não, não é possível. Não, não, não. Não, calma. Calma. Não, não tem jeito. Não é um pinguim. É um boneco de neve. Eu confundi. Eu achei que ela ia continuar falando. Não, mano. Isso aqui é um pinguim. Porque tem que ver que ela... Ela vê que ela não é... Mas ela está... Não, eu... Eu falei errado. Entendi. Entendeu? Eu imaginei que fosse um pinguim, mas eu falei... Não, não é pinguim. Não é pinguim. Tem que ir multiplicador e conectar. Ó, esse eu nunca joguei. Esse eu vou querer... Tá. Multiplicador. Beleza. Não desce o multiplicador? É, não sei, né? Pode ser. Pode ser que não desce. Não desceu nenhum ainda. Mas eu acho que deve descer sim. Porque são todos praticamente descem. Então não faz sentido não descer. Beleza. Só continuou agora. Vez dois. Boa. Arvinha de Natal. Opa. Eu virei, eu virei. Calma. Arvinha de Natal. Beleza, mano. Tá bem, Vez dois. Continua. Manda mais, manda mais. Bonequinho. Tá, tá bom. 16 pila. 17, né? Tá, nice. Nossa, que turbão. Tá, agora é a hora do bônus, né? Beleza. Ó, o bônus é lá em cima. Lá em cima. Isso. Uou! Pera. Aqui a gente tem que pensar. Comece no nível 1, comece no nível 2, comece no nível 3 e no nível 4. O nível 4 é de 50 a 100x. O nível 1 é de 2 a 100. Vamos pegar o primeiro de... O primeiro. Depois nós pegamos o outro. Não, isso aqui é ruim. Vamos pegar o segundo. Então vai. Mas depois nós vamos pegar o de 100, porque eu quero conhecer. Você clicou errado, amor. Tem que clicar certinho no botão, senão não vai. Isso. Tá, é 4. 4. Agora vamos ver como que contou, né? Se é um velho do raio de Natal, se é um Sugar Rush. Vamos ver, vai. Como que conecta. Nossa, 8x. Beleza, vezes 8, mano. Continua. Ai, foi pouco. Ele fica, né? Ele tem que ficar. Não sei se fica. Não, pelo jeito, não. Como que sobe de nível? Árvore de Natal. Lascou. Tá ruim. Ai, ele comeu. Ele comeu o biscoito. 8x de Natal. Ah, não acredito. Não conectou. Nossa! 75x. Continua. 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 Boa. Bonequinho. Bonequinho. Ai, vai ser pouco, né? Desdelazou um ponto. Não, Vila. Tá. Agora de 40, tá bom. Mas não fica, tá? Ah, de 8x a 100x tem chance. Nossa, desce o multiplicador. Não desceu. Tá. Agora é a hora. Agora é a hora de ir embora. A hibreira. Lá, rodadas grátis. Vai. De 50 a 100x. Só vai vir isso. Calma. Opa, peraí. Você vai pegar o maior de 200? Vamos. Meu Deus do céu. Ah, Bianca. Vai, Bianca. Vamos, vamos, vai. O problema é que vai estar forrando até agora com menos. Agora vai alta. Agora que se lasca. Veio mais rodadas. Veio não. Veio 5 scatter. 15 rodadas, mano. Nossa. Ai, agora que lascou. Não lascou não, Bianca. Agora que a gente vai forrar. Vamos na confiança. Conecta já. Já. Beleza. Vem o multiplicador, por favor. Vem. Eu tenho que fazer. 10x, mano. Quanto que vai dar? Já vai dar bom pra caramba, Bianca. Já vai. Quanto? 10x da, Bianca. Ela, mano. Tá com 167. Não sei nem falar. Só continua. Beleza. Não para, por favor. Tem que conectar. Meu Deus, pode vir. Retrigger. Vem, Retrigger. Por favor, vai. Conecta mais. Tá pouco ainda. Tem que conectar mais? Manda presentão. Presentão. Mandou o 177. Meu Deus. Vai. Só continua. Ai, olha o vermelhinho. Onde que deu? Onde que deu? Te conto. Vamos, Bianca. Beleza. 189. Vai, devolve. Nossa, 100x, mano. Eu não acredito. 100x, mano. Era o primeiro 100x nosso. Vai. Não, a gente já pegou. Aqui? Aqui não, né? Nesse jogo, não. Vai. Nossa, conecta de novo. Boa. Vem o multiplicador. Não veio presente. Tá. Boa, 177. Ai, conecta. Ele vê um efeito do baú dele lá, ó. Nossa, isso aqui tem que vir. Tem que vir o multiplicador. Manda. Vem o multiplicador. Vai, Papai Noel. Eu tô olhando pra você. Vai, Papai Noel. Vem o multiplicador. Vem a árvore. Nossa, ele não soltou, velho. Tá, vai. Eu tô esperando o Papai Noel. Azulzinho. Ai, ele não tá soltando bem a camais. 192 pontos. Bônus de 200. E agora vai embora. Mais um de 100? Tem certeza? Vai. Pra finalizar o vídeo. Sim, mais um de 100 pra finalizar o vídeo. Vai. Porque ele não pagou os 200. Beleza. Isso, vai. Se ele devolver 20, nós já ficamos com 700 redondo. Tem que comprar de novo. Opa, meu Deus. Não, se ele mandar 20, não vai ficar com 700. Veio uma rodada. Beleza. Tá. Já vimos que enquanto manda mais escata, ele conecta do mesmo jeito. Não é parado. Mas vamos nessa. Vai, Papai Noelzito. Nossa, por favor. Nossa, conecta. Vem tá cheio. Boa. É vermelhinho. Olhinha vermelha. Veio. Ai, faltou uma. Oito pila pra começar. Beleza. Tá, triste, ó. Só mais 92. Vambora. Calma, é só conectar uma só. Manda presente. Árvore? Não precisa só de uma conexão boa. Boa, conecta. Ah, não. Ai. Por favor, conecta mais. Não, você conecta? Tá, conecta. Vem, multiplicador. 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 Boa, Papai Noelzito. 50 é X, mano. Vamos, Papai Noelzito. 50 vezes 58 centos, 25 contos. 29. 29, beleza. Tá, 38 pila. Nice. Agora manda presente. Agora, porque tá um conto. Boa, sem X. Não sei. Sem X, mano. Vamos, mano. Vamos finalizar com o chame de um. Sem X, mano. 58 contos, Bianca. Chama. Chama. Hoje é nosso dia, Bianca, nesse especial de Natal. Papai Noelzito. Papai Noelzito está feliz com nós, Bianca. Manda mais um pra finalizar gostoso. Vai. Vamos. Beleza. Desce, multiplicador. Desce. 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 Vai, Papai Noelzito. Presentinho. Árvore. Ou multiplicador. Beleza. Por favor. Solta o sino pequenininho. Ai. O sino de Belém. Já nasceu, Deus menino, para o nosso bem. Pai. Por favor. Tem chance ainda. Solta mais um. Beleza. Vai, por favor. Multiplicador. Mano, vai, Papai Noelzito. Vai analisar, Papai Noelzito. Ai. Alfado. Boa, Conecta. Ai. Mas tá bom. Beleza, mano. Tá nice, mano. Nossa. Só deixar redondo. 820. 300 pila, Bianquinha. Chama. 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 820, né? 820. Redondinho, bonitão. Beleza. Vamos na Conecta. Tchau. Very nice and very true. Beleza. Opa. Solta o cachote. Beleza. Beleza. Já pensou que eu peguei um bônus, mano? No finalzinho. Vai. Vem o bônus. Vai. Só para finalizar gostoso. De novo. Beleza. Então é isso, galera. Esse foi... Opa, meu Deus. Pera aí, galera. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Quem assistiu o vídeo até o final. É... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curte comentando esse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, quem ainda não é inscrito. Beijo na bunda. E até segunda, galera. Até segunda, galera. Não se esqueça da nossa live, hein? Por favor. Sim. E, galera, comentem aqui, galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, galera. Para a gente saber. Esse feedback é muito importante para a gente. Fechou? Fechou. Tamo junto. Beijo. Ai, mexi minha mão de batom. Beijo na bunda. Até segunda. Fechar assim. Ai... Um, 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 um...